Se apresenta aí, Rony. Opa, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando um pouco com o povo de Conceição de Arco-Íbe. Agradecer nosso amigo Rubens por essa chance e essa oportunidade, na verdade, de estar falando aqui com o pessoal. Fui pego um pouco de surpresa aqui, que eu vim acompanhar meu amigo Breno Locutor. Eu acabei pedindo para falar um pouquinho também e estamos juntos e agradeço a oportunidade. Qual a sua linha de ação? Você é candidato a vereador. Qual a sua linha de ação? O Rubens, eu vou ser bem sincero, eu estou um pouco insatisfeito com o que está acontecendo na nossa cidade. E, sendo assim, eu me vejo como um cara que vai procurar a mudança. Tem várias coisas acontecendo aí, que o povo está muito, vamos dizer assim, acostumado. Eu acho que isso não tem que acontecer, não. O povo tem que botar a cara para bater mesmo. E eu sou uma dessas pessoas que estou aí para poder lutar pelo povo, lutar por essas cidades que eu tanto amo. Não sou de Berimbau, não tenho esse discurso de dizer que sou filho da terra, mas já me considero. E o sentimento que eu sinto por ela, por essa cidade maravilhosa, eu acredito que seja maior do que muitos candidatos aí que se diz. É filho da terra e não tem a mesma vontade do doutor de poder fiscalizar e fazer bons projetos para essa cidade. No caso aqui, você está insatisfeito, no caso, com a saúde, com a educação ou com tudo? Mas, rapaz, em modo geral, a cidade é financeiramente boa, agora precisa de muita coisa para melhorar. Eu vou lhe dar só um exemplo, essa questão do povo estar de madrugada para estar riscando uma senha no posto ali para poder ser atendido em sua especialidade. Acho isso um absurdo. Um dos projetos que eu tenho é ser criado um agendamento, a pessoa vai fazer o agendamento lá e aí tem o seu tempo de ser atendido. Não vai precisar estar se humilhando de madrugada embaixo de cobertura, embaixo de nada para poder estar sendo atendido, entendeu? Eu acho isso um absurdo. Já precisei desse... de fazer alguns exames e tive que passar por isso e achei aquilo ali extremamente desumano, entendeu? A pessoa está tendo que sair. A pessoa já está em uma situação ruim de saúde para estar tendo que estar indo de madrugada para frente de posto, para estar tendo... E outra, para poder estar arriscando uma senha que não tenho certeza se vai ser atendido ou não. Você está entendendo? Eu acho isso um absurdo. Tem uma forma melhor de se tratar o povo. Entendeu, Rubens? E a questão do esporte também, que é um ponto, né? Sim. Você tem algum projeto para o esporte também? Breno até colocou um assunto legal que é com relação à criminalidade. E eu também acredito que o esporte é um dos caminhos para a pessoa sair dessa situação. E como ele também citou, aqui é complicado com relação ao apoio. A gente querendo ou não ver apoio para outras coisas que às vezes não tem nada a ver. Uma coisa que faz a cidade crescer, faz a cidade se tornar melhor. Às vezes não tem muito apoio. A questão do esporte é uma delas. Temos vários projetos aí que já até existem. Agora vivem engavetados. E é uma das coisas que eu quero bolir nisso aí. O que for bom para a cidade, a gente vai mexer mesmo. A gente vai para cima. Entendeu? Porque tem muitos projetos. Mas estão tudo lá parado, engavetado. Ninguém toca mais no assunto. Eu acho que não é por aí. A gente tem que fazer o que é bom para a cidade. Não é com bênçãos comuns. Esses projetos engavetados, transacuí, que cuidam do trânsito, está engavetado. Foi aprovado. A questão das câmaras de segurança, você vai mexer nesses projetos? Eu vou mexer em tudo. Eu vou mexer em tudo ali. Eu vou dar trabalho. Porque o que for bom para a cidade, quem vai mexer sou eu. E eu não tenho medo de nada, não. Se for bom para a cidade, eu penso assim. Se for bom para a cidade, por que não mexer? Por que não colocar em prática? Você está entendendo? É isso. Tem alguma coisa assim de foco? Você falou da saúde, mas tem algum outro foco? Para mim, o principal é essa questão do pessoal que fica ali no pochinho. E nos outros postos também, né? Querendo ou não, tem estrutura e tal, mas não tem aquele atendimento, vamos dizer assim, que o doente está precisando ali na hora. Às vezes o cara está para morrer e acaba morrendo porque não tem o que está precisando. E isso não pode acontecer. E da cultura, você também trabalha com locução, né? Sim, sim. Tem algum projeto para a cultura? Tem, tem sim. Tem um projeto para a pessoa poder, vamos dizer assim, profissionalizar a área. Entendeu? Porque querendo ou não, a gente se torna um serviço, assim, terceirizado não. Como é que eu explico? Um serviço à parte. Deve ser um negócio mais profissional, um negócio mais que a pessoa já consiga se organizar em cima de um salário. que já venha tudo certinho, que tenha descontos, que tenha tudo certinho. Porque querendo ou não, a pessoa contrata, parece que está contratando ali e fazendo um favor. Ah, vem aqui, que faz a locução aí, mas não deve ser assim. Deve ser um negócio mais profissional, não é um negócio, entendeu? E eu quero mexer também nisso aí. Porque tem muita gente boa, muito locutor bom aí, muito, vamos dizer assim, humorista, que quer se lançar para podcast, para a área de comunicação em geral. Fala na área de comunicação em geral, na área de humor, na área de entretenimento, na área de política, na área do esporte. E você não vê muito apoio, você está entendendo? É também uma coisa que a gente está com um projeto aí para poder estar mexendo nisso aí para o pessoal. É, falta de apoio para os artistas locais, tem muito, né, artista locais? Tem muito artista bom na cidade aí. Agora você vê que ele acaba arrumando outra coisa para fazer, porque o talento dele ali praticamente não é valorizado. Aí ele tem que viver, né? Ele tem que sobreviver e acaba deixando um pouco de lado até o seu talento, que pode ser muito bem valorizado, acaba deixando de lado para poder trabalhar numa coisa que às vezes não tem nada a ver com o que ele quer, só para sobreviver nessa. É, vai levar para a fábrica e tudo e deixa o seu talento. Exato, exato. E não tem que ser assim, tem que ter o apoio. A cidade pode crescer de tantas formas, é uma cidade rica, ele é uma cidade rica. E ela pode crescer de tantas formas e às vezes não é, não é, até fiscalizado, cobrado do pessoal que já está lá, você está entendendo? Deixa às vezes de mão, fica só procurando o que é bom para ele mesmo e esquece do povo e eu não penso assim, eu quero melhor para a minha cidade. Obrigado. 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 Obrigado.